Oi, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui dar uma super dica pra você Pra ensinar como que faz a lavagem nasal Dessa criança, do seu bebezinho, tá bom? Essa lavagem facilita muito As nossas crianças que estão com gripes, com resfriados Ajuda a desentupir o nariz Desentope na hora o narizinho das crianças Facilitando ali a respiração delas Fazendo aquela limpeza É muito fácil, super simples Sem estresse Inclusive, essa lavagem Ajuda também a prevenir gripes, resfriados Sinusites e rinites Sem precisar de antibióticos, de remédios Então agora eu vou ensinar essa super dica pra vocês Vem comigo! Não é tão ruim assim? Deixa eu fazer Estou dando aqui pra nós Tchau pessoal!